Estamos de volta. Gente, a polícia prendeu três pessoas envolvidas na morte de um morador de rua. Aliás, nos últimos dias, a gente vem noticiando esse tipo de coisa. Morador de rua sendo constantemente agredido. Olha só. Em agosto deste ano, um crime bárbaro foi registrado aqui na rua atual do Túlio, em Santa Velicidade. Foi nesse ponto que hoje acontece uma obra. Estão realizando uma obra. Mas no dia 27 de agosto, esse local aqui era apenas uma casa abandonada. Local utilizado por pessoas que usam drogas, que ficam bebendo, cometendo crimes. Acontece que no dia 27 de agosto, um homem acusado de furto aqui da região, estava chamando a atenção da polícia. E isso incomodou os traficantes aqui do bairro. Eles resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Pegaram este homem, levaram para dentro da casa abandonada na época. Bateram, agrediram o homem com chutes, com pauladas. Colocaram ele trancado no imóvel e atearam o fogo. Gravemente ferido, este homem foi conduzido ao hospital evangélico aqui na capital. Na época, inclusive, policiais da DHPP divulgaram imagens dos suspeitos. Este homem chegou a ficar internado por 30 dias. Ele não resistiu aos ferimentos. E antes de morrer, ele contou aos policiais da DHPP as pessoas que fizeram isto com ele. A polícia trabalhou no caso e prendeu os três homens que resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Esses presos também se tratam de moradores de rua. Houve uma discussão na madrugada que se antecedeu ao crime. Houve discussão entre eles também na data anterior. Se tratam de pessoas em situação de vulnerabilidade, moradores de rua ali da região, que fizeram isso por vingança devido a essa problemática dos furtos ocorridos. Houve discussão entre os furtos ocorridos.